Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Naruto, Jedi e Guerra. E bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se dê meu motivo até trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal de você nem tô postando dois vídeos por dia. E rapaziada, vamos lá. O que aconteceu? No último episódio, eu vou rir, se ele que bugou, eu acabei ficando com os meus modos. Eu fiquei um tempinho a mais no mapa e eu upei algumas coisas. Eu upei esse meu modo aqui, Marca da Maldição, e também upei o meu muito Tensei Gun, galera. Pra quem sabe, é muito fácil mexer com Tensei Gun e tals. Mano, eu tô com aquelas duas Shunker, porque eu peguei aquelas duas Shunker ali, porque, mano, não dá pra andar com o inventário cheio, galera. Sério, andar com o inventário cheio é uma merda, mano. Então eu já vou tá colocando tudo aqui, tudo, 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 tudo aqui. E galera, o que eu quero fazer, mano? Eu quero fazer dois Magankyo Sharingan, mano. Eu não sei se eu vou conseguir tá fazendo Magankyo Sharingan, mas eu espero que sim, tá ligado? Porque é fácil, putz, é fácil, galera. É muito fácil tá fazendo Magankyo Sharingan, cara. Nossa, eu tô no TP ali, então o que eu vou fazer, galera? Vou spamar aqui, tá ligado? Ah, não preciso, não preciso. É só eu tá comprando, galera. Caraca, cadê o meu desse? Caraca, o Minus Shinobi. Eu não sei, cadê o meu outro desse, galera? Deve ter sumido, sei lá, deve tá no meu Ender Chast. Vou ver se eu só pego aqui o Ender Chast, galera. Nossa, se não eu poderia spamar a Magankyo Sharingan, galera. Se bem que ali tem um Zutihu, eu consigo tá matando fácil a Maçã Dourada, nice. Então eu consigo tá matando fácil, tá ligado? Então, nossa, é, não vou encantar nada. Tá, tem que ter sorte, galera, tem que ter sorte. Ou uma espada, nice. Vamos ver do que que é essa espada aqui. A fiação? É a fiação mesmo? Ah, fiação. Se fosse... Se vier uma bigorna, pelo menos eu junto as duas, galera. Se vier uma bigorna. Caramba, mas eu tô com muita azar nesse Guerra, rapaziada. Eu tô com muita azar nesse Guerra, tá ligado? Eu tô um pobre coitado. Eu acho que o episódio de hoje eu nem vou pra treta. Eu vou querer mais, tipo, ficar forte, tá ligado? Fazer que nem eu fiz na Ótima Guerra. Um episódio ficando forte, outro episódio matando. Um episódio ficando forte, outro episódio matando. Naquele episódio passado, vocês viram que eu fiz duas, três kills, fiz três kills. Então agora eu acho que é o episódio de ficar forte, galera. Se vier umas espadas ali, talvez as espadas podem ser interessantes, galera. Mas vamos tá vendo aqui. Tá, já peguei esse daqui, galera. Eu guardo. Beleza. Nossa, veio uma... Mano, veio uma Bad Rock, galera. Por que eu queria uma Bad Rock? Tá, eu quero ver aqueles itens ali, galera. Eficiência, repulsão, afiação. Tá, eu vou tá usando essa espada, então, galera. Tá usando essa espada, enfim. O que eu vou tá fazendo? Eu tenho... É, não tem minério que eu posso tá usando, galera. Não tem minério que eu posso tá usando. Tem o peitoral aqui que eu posso tá usando. Então, é bom tá pegando o peitoral aqui só, galera. Só pegando... Aí, peguei o peitoral. Beleza, sem nada disso. Tá bom, galera. Safe. O que eu vou fazer, então? Vou matar esses utihras, galera. Esses utihras... Caraca, por que eu tô dando pouquíssimo dano assim? Calma aí. Ah. Tá explicado. Tá explicado, galera. Não, não pode jogar isso aqui fora. Joga isso aqui fora. Pronto, galera. Aí. Tá, pra matar esses bichos eu posso. Posso, né? Posso. Não sei nem mais nem falar. Pra matar esses bichos eu posso, galera. Nossa, de onde ele me acertou? Meu Deus, nem tá lagado, galera. Nem tá lagado. O bom é que o server não tá lagado, então tá safe, galera. Beleza. Tá me acertando de muito longe. Tá. Ele dropa bastante coisa boa, então também safe aqui. Sharingan. Vou ter que estar fazendo outro Sharingan. Calma aí. Outro Sharingan nível 3. Ah, falta chakra, galera. Tá, eu preciso desse Magankyo. Pronto. Fiz esse Magankyo. Pelo menos. Safe, galera. Eu preciso daquele chakra, né, mano? Eu consigo estar transformando daquele chakra? Hum, nano chakra. Nossa, que merda, velho. Como assim, mano? Meu inventário tá cheio pra não tá pegando chakra? Não é possível não tá pegando chakra. 6. É, não é possível, galera. Caraca, mano. O ninja que eu matei pra não dropar chakra é tenso, mano. Eu quero matar a Jonin, então. Matar o Tihra não tá dando certo. É, matar o Tihra... Ah, o Tihra tá dropando assim. Então dá certo, sim. Dá certo. Se eu tivesse pilhagem, galera. Hum, se eu tivesse pilhagem. Isso daqui. Nível qual? Nossa, one hit. Se eu tivesse pilhagem, ele ia tá muito no meu arroz, galera. Ele ia tá demais no meu arroz. Beleza, mano. Agora eu vou tá aqui fazendo o outro Sharingan. Bem fácil. Beleza, fiz esse Sharingan. Agora vamos fazendo aqui. O que que falta pra eu tá fazendo esse Sharingan aqui, galera? Eu quero fazer esse. Ah, falta mais... Nossa, hiper chakra. Como eu faço hiper chakra? Hiper, na real, sem fazer hiper chakra, né, galera? É bem fácil, mano. Como eu faço hiper chakra? Eu sei fazer hiper chakra. Vou matar aqui mais alguns bichos. Tipo, se eu matar esse Joninho aqui, acho que já vai ser muito necessário. Mais do que o necessário. Ah, galera. Eu não sei porque eu tô batendo com essa espada aqui. Pra farmar, eu posso tá usando essa, mano. Pra farmar, eu posso tá usando essa, galera. Safe. Beleza? Porque ele vai tá dropando umas coisas boas. Cara, eu não vou tá usando isso daqui por enquanto, galera. Então eu vou até deixar aqui. Porque eu não vou tá usando por enquanto. Pronto. Safe demais. E agora? Calma aí. Hiper chakra. O que que eu peguei? Peguei daquele ninja. Na moral que eu só tô pegando giga chakra, galera. Na moral que eu só tô pegando giga chakra. Hiper chakra. Quantos hiper chakra eu tô? Cinco. Nossa. Cinco hiper chakra. O drank já entrou morrendo. Caraca, esse é o drank, galera. Esse é o drank. O Ine acabou de matar um lobo. Ele vai fazer alguma coisa. Caraca. Tá, eu tenho. Eu tenho demais. Beleza. Tá pegando isso. Tá, vamos ver aqui. Inegan, o que que falta? Ah. Oxi. Falta o quê? Mano, quer ver que... Calma aí. Ah, beleza. Beleza. O que que falta? Hum, mais oito. Nossa, vou ter que guardar tudo, galera. Nossa, vou ter que guardar tudo pra tá fazendo aquilo. Será que eu consigo já tá fazendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo tá fazendo já, mano. Quanto eu vou conseguir fazer? Quatro. Beleza. Vamos tá jogando aqui fora. Vamos jogar essa espada aqui fora por enquanto. Quatro. Tá, quatro. Junta, junta. Não sei. Nossa, eu vou ter que matar mais, galera. Eu vou ter que matar mais. Meu medo é o PVP on, tá ligado? Mano, mas o que que eu vou fazer? Eu vou esconder meu bagulho quando der o PVP on. Eu vou ter que esconder muito meu bagulho. Calma aí. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Guarda isso também. Tá, guarda esse e guarda esse. Quando o PVP ficar on, velho, eu vou tá muito escondendo aquilo. Eu vou tá muito escondendo aquilo. Eu preciso matar só mais alguns, tipo, Jonin, galera. Se eu matar Jonin, fica safe, mano. Não, Jonin não, né? Eu preciso matar... Ah, o Tihra seria uma boa tá matando o Tihra, né, mano? Porque o Tihra dropa o Chakra... Meu Deus, eu não consigo saber aqui. O Tihra dropa o Chakra que eu quero, galera. Deixa eu ver aqui nesse aqui. Genin B. O que que o Genin B dropa? Dropou quantos? Vamos ver. Ah, não é no Chakra, mano? O que é Genin? Você é um inútil, cara. Ah, o Chunin. Eu não sei o que que o Chunin vai dropar. Vamos ver, Chunin. Vamos ver. Tá. Vamos lá. O Chunin... Ah, já dropa desse. Caraca, a maioria dos bichos já dropa desse, galera. Caraca, mano. Eu vou ter que matar bicho de clã mesmo, tá ligado? Bicho de clã que vai ser bom, mano. Tipo, se eu matar esse daqui vai ser bom. Esse também vai ser bom. Nossa, eu vou matar... Vou fazer a limpa aqui no Zutihra, galera. Vou fazer muita limpa aqui no Zutihra, mano. Vocês não tem noção. Só vem aqui, Zutihra. Vocês vão fazer a limpa em vocês, cara. Só hoje... Mano, me chama de Itachi, velho. Zubera! Mas não sei se vai dar, galera. Eu acho que não vai dar, tá ligado? Tenho 90% de certeza que não vai dar. Se der, GG. Se não der, beleza. Sentar e chorar e esconder meu negócio. Sentar e chorar e esconder meu negócio. Que eu acho que de repente vai ficar on, tá ligado? Vamos tá vendo aqui. Opa. Mano. Mentira. Mentira. Beleza. Eu quero ver agora, galera. Nice. Fiz tudo. Bom. Galera, agora eu vou conseguir. Renegar. Não. Maguinho que eu dou madara. Safe. Maguinho que eu dou madara, galera. Pronto. Maguinho que eu dou madara. Tá. O que eu agora preciso pra tá fazendo o Renegar? Riii. Calma aí. Riii. Renegar. Mano. É o Renegar? Eu tenho pra fazer o Renegar? Tá. Chakra Natural, eu tenho 7. Calma. Se der certo, mano. Se der certo. Chakra Natural eu tenho 7. Renegar. Putz, deu certo. Mano. Eu não sabia que ia dar certo. Eu não sabia que ia dar certo. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou esconder isso daqui, galera. Eu preciso muito esconder isso. Mano. Isso daqui vai ser minha joia. Tá ligado, galera? Beleza. Vamos tá escondendo aqui, galera. Opa. Vou tá escondendo muito isso. Guarda minha Shunker aqui. E galera, agora pega aqui e coloca a terra, mano. Pronto. Tá. Eu quero vir pra tá fazendo o Renegar Supremo, galera. Eu não vou tá conseguindo fazer nesse episódio. Renegar Supremo. Vou precisar de um Magikou Sharingan Eterno do Sasuke. Cara, não é tão difícil de eu conseguir, se eu falar pra vocês. Não é tão difícil de eu conseguir. Guarda isso. Vou tá guardando essas células. Guarda esse daqui. Guarda esse. Guarda esse. Guarda esse. E também vou guardar esse meu modo, galera. Se o PVP tiver pronto, eu não vou tá indo com esse modo, tá ligado? Eu vou tá indo com esse meu modo aqui. Pronto. Essa é bunda mole? É, mas eu quero é ficar forte. Eu não tô nem aí, tá ligado? Nossa, essa é muito bunda mole. Eu poderia matar com biju, tá ligado? Mas moda de biju é muito chato de tá rushando. Então, não vou me importar em rushar moda de biju, tá ligado? Tapão safe, galera. Mano, PVP on. Ah, de boa. De boa. Mano, só espero que alguém tenha um modo, tá ligado? Pra bater de frente com o Inê, mano. Que eu realmente não quero. E eu não fiz modo pra bater de frente com o Inê. Provavelmente com o modo que ele deve tá. Provavelmente com o modo que ele deve tá. Na real, nem sei qual modo ele deve tá, tá ligado? Mas tô falando, tipo, usando a... Oxe, eu vou? Ah, eu vou. Falando usando a lógica, tá ligado? Usando a lógica mesmo. Beleza. Aí, gatulho. Nossa, beleza. Oxe, eu não tenho... Não tô nem querendo usar jutsu. É alguém perto de mim. É o Dunity. Beleza, então. Alguém perto de mim. O Dunity tá perto de mim, galera. Ai, mas comecei. Mano, esse bicho aqui é fácil matar? Nossa, esse bicho aqui é meio difícil matar, velho. Mano, mas ele deve dropar uma coisa boa. Mano, você vai ter que me dropar muito. Uma coisa muito boa, cara. É um que você só tirou um de vida meu. Vamos ver o que que ele dropa. Ah, 16 chakra. Mano, eu não vou tá andando com chakra. Depois eu venho em busca. Depois eu venho em busca. Safe. Não vou tá andando com chakra. Quem é aquele dali? Quem é? Eu não tô enxergando. Eu vou por cima. Oxe, por que eu não tô voando? Vou ter que reativar meu modo. Beleza, agora eu tô voando. Aí, tinha acabado os efeitos. Quem é? Acho que é o Inê. Deixa eu ver se é o Inê. Não, é o Dunnit. Tá, é o Dunnit. Beleza. É o Dunnit. Opa. Opa, já quebrei a armadura. Já era o Totem. Mano, ele equipou o modo, velho. Eu nem sei se pode fazer isso. Ah, ele escapou de mim. Ele reequipou o modo, mano. Você nem pode fazer isso, galera. Nem pode fazer isso. Tá bom. Não vou chorar, não. Não vou chorar, não. Mas ele tá de ter sem ganho, galera. Ah, Dunnit. Ô, Dunnit. Vamos, Dunnit. Vamos, Dunnit. Ele vai fazer a mesma coisa, galera. Beleza. Aí, ele me ajudou. É. Ele é ligeiro, galera. Dunnit é ligeiro. Ele já jogou bastante guerra, pô. Já tem experiência de guerra. Ah, confundi ele com o Jiraya, mano. Um bagulho triste, mano. Ah, mano. Sério, velho. Eu acho que seu modo é mais forte que o meu. Mano, eu acho que o modo dele é mais forte que o meu. Ele vai me bater mesmo com a espada da Adam. Sendo que nem vale. O cara já quebrou todas as regras, mano. O cara quebrou todas as regras, tá ligado? O cara quebrou todas as regras. Beleza. Nossa, ele foi combado demais, galera. É que o modo dele deve ser muito mais forte que o meu. Porque ela tem sem engano, né, mano? Beleza. Ele tá fugindo. Mano, o modo é mais rápido. Mano, mas ele não morre. Eu quero ver o que ele vai ter pra me tropar. Aqui tem Hashirama. Mano, um monte de Hashirama, tá ligado? Tudo o modo que eu quero. Opa. Ah, Fiote. Ah, Fiote. Se você quer correr, eu sei correr bem. Se você quer correr, eu corro bem. Mano, o bicho não morre, velho. 40 mil de vida. Mano, eu não sei se eu não tiver dando dano nele, tá ligado? Mas o bicho tá correndo. Mano, o bicho vai correr conorra inteira. Nossa, o bicho vai participar das Olimpíadas, velho. O cara correu conorra inteira, mano. Ativa aí, velho. Olha isso. Eu acho que eu não devo dar dano nele. Eu não devo dar dano nele. Ah, não, menino. Não, mano. Ah, tá, velho. Ah, tá, velho. Ah, tá. Deixa eu ver. Peguei o terceiro dele. Vou guardar. Nossa. Ah, tá, galera. Caraca, mano. O cara correu. Mano, o cara correu tudo, velho. E eu nem peguei tudo dele. Nossa, o cara correu pra caraca, velho. Tenho que reativar meu modo, galera. Eu vou ter que reativar meu modo. O cara correu pra caraca, mano. Beleza. Qualquer coisa, se alguém vir, eu não queria voar, né, galera. Mas, já que eu tô voando... O cara correu muito. O cara correu demais. Esse cara correu pra caraca. Galera, mano. Você não é bem sério. Eu não quero PVP, não, mano. Eu quero farmar. Tá ligado? Eu quero farmar, mano. Então, eu vou farmar, tá ligado? Eu não quero PVP, não, velho. Que brinde, rapaziada. Conta em siga, mano. Fácil. Não, não foi fácil porque ele correu pra caramba, tá ligado? Mas, mano. Como posso dizer fácil? Porque eu não precisei fazer. Não precisei pegar... Ficar spamando um monte de... De Biakugan, tá ligado? Mano, eu fico com medo. Porque, galera. Nas antigas... Hoje em dia eu não vejo esses vídeos de guerra. Porque eu não posso. Mas, nas antigas, mano. Pô, o Ine é meu ídolo, cara. Eu sempre assisti os guerras. Nos guerras de Naruto, ele sempre... Sempre... Ele sempre, galera. Ficava no Exame Chunin, mano. Então, quando eu vejo o Exame Chunin, galera. Eu já fico com um pouco de medo. Pensando. O Ine tá ali. Tá ligado? É o que eu penso, mano. Toda vez que eu vejo um Exame Chunin em Naruto Guerra. Na real, segundo que eu tô participando. Eu já... Eu já nem penso em ir pra lá, tá ligado? Mano, o Ine tá ali, tá ligado? Minha base tá em outro lugar, mano. Eu tô com a vontade de morrer, tá ligado? Só pra... Ir pra minha base. Bom. O Dunet correu pra caramba. Se ele não tivesse corrido tanto... É... Não ia me prejudicar tanto assim, galera. Poxa, mano. Ai, ai, viu? Achei demais. Achei. Achei. Achei demais. Galera, vamos tá guardando é tudo. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. E também guarda esse. Pronto, galera. Agora eu posso voltar pra fuleira, tá ligado? Guardei o que eu queria guardar. Mano, eu já consigo tá fazendo o Renegang, galera. O Renegang Supremo no meu próximo episódio. Vocês viram que eu tenho tudo, mano. Não tem nem como falar... Ai, Cris tá roubando. Sempre tem uns caras que falam... Cris tá roubando. Só pelo fato de eu ser uma pessoa que manja, tá ligado? Só pelo fato de eu ser uma pessoa que manja, a galera fica falando que eu tô roubando, mano. Galera, eu não tô roubando, mano. Oxe, bugou minha espada? Oxe, eu peguei... Por que eu peguei esse negócio de Namikaze, mano? Mas eu nem... Eu nem peguei esse negócio de Namikaze, veio na minha mão. Bom, é... O que que tá aqui? Ah, tá bom, viu, fiote? Ah, tá bom, viu, fiote? Agora é perna pra quem tem, ó, fi. Agora é perna pra quem tem. Beleza. Oxe, minha Zendepil bugou. Minha Zendepil bugou. Tô bugadão. Calma, minha Zendepil bugou. Minha Zendepil bugou. Ah, galera, isso aí é choro pra mim. Eu tô lagadão, eu tô lagadão. Minha Zendepil bugou. Galera, mano, eu tô no Survival, vocês estão vendo? Eu tô no Survival. Ó, e minha Zendepil tá bugado. Eu tô bugado, eu tô lagado. Calma, mano, eu tô lagado. Minha Zendepil bugou, galera. Minha Zendepil bugou. Minha Zendepil bugou. Agora é sem zoeira. É sem zoeira. Minha Zendepil bugou. Cara, eu não quero PVP por conta disso agora. Na real, minha Zendepil bugou demais, mano. Minha Zendepil bugou demais. Eu não queria PVP na minha base. Eu queria sair da minha base. Mas eu vi que minha Zendepil bugou. Tipo, tá infinito. Eu acho que eu vou ter que relogar, mano. Sério, eu acho que eu vou ter que relogar. Eu vou ter que relogar. Eu quero só fazer um teste, tá ligado? Pra ver se acaba. Porque, mano... Ah! Beleza. Então, tipo, o lagado que tava é que eu não conseguia ver as coisas. Ah, sendo bem sincero, galera. Eu não vou arriscar PVP com ele, não. Prefiro ficar farmando, tá ligado? Não sei se ali é conta, como ali já é fora de valor. Então, não posso ir pra lá. Eu prefiro ficar farmando, sendo bem sincero, galera. Eu não vou PVP agora, porque eu já tenho as coisas pra fazer. Eu renegando, eu vou ficar dando item. Mas, rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho, beleza? Tô postando aí três vídeos por dia. Nove horas da manhã. Meio dia e seis horas da noite. Então é isso aí, mano. Um forte abraço pra quem gosta de guerra. Tamo junto. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha.